Atenção! Foi dada a partida para o último páreo, partida boa, bala o sísmico, toma a ponte, livrou a cabeça, levantar, lembra a Zatopec. Correndo em segundo, Keep My Secret, Corre em terceiro, up the running, corre em quarto, revisou em quinto, foguete do CC em sexto, cedo à tarde em sétimo, top miss oitavo. Eite, olha lá mano, Corre em nono, energia de ouro em décimo, vão para o fralda reta oposta e abala o sísmico. É o ponteiro, um corpo inteiro para a Zatopec, fazendo força, correndo em segundo, Keep My Secret, Corre em terceiro, juntinho, acerca em terna, up the running, corre em quarto, fossou, tomou a terceira, tomou a segunda, revisou, corre em quinto, foguete do CC em sexto, cedo à tarde em sétimo, top miss oitavo. Eite, olha lá mano, Corre em nono, energia de ouro em décimo, passam da primeira para a segunda metade da grande curva, junto à sequentena, up the running, tenta a primeira colocação, sobre a bala o sísmico. E o Zatopec agarrado, correndo em terceiro, Keep My Secret, Corre em quarto, afastado por dentro, cedo à tarde, passou para quinto, revisou em sexto, Eite, olha lá mano em sétimo, contorna a curva de chegada. E entram pela reta final, três brigando pela primeira, junto à sequentena, up the running, por fora a bala o sísmico, mais aberto, Zatopec com boa ação, pisando a seta dos quatrocentos finais. Lá por dentro, up the running, a ponteiro, meio corpo, um corpo inteiro, cá por fora, Zatopec passou para a segunda, avança por fora, e vai dominando, livrou cabeça, pescoço, agora sim, lavou, abaixou o corpo e deixa andar. E tirou um corpo de luz de vantagem, cedo à tarde, passou para a segunda, lá por dentro, up the running, correndo em terceira, duzentos do vencedor, na ponta Zatopec. Tá brigando, um corpo inteiro, cedo à tarde, correndo em segundo, avança por fora e tenta a primeira, Zatopec é por dentro e cedo à tarde, o cedo à tarde avança por fora, tenta a primeira, livrou cabeça, levantagem, Zatopec em segundo, Foguete do Sissi em terceiro, cruza uma faixa final, primeiro para cedo à tarde, segundo para Zatopec. Depois, Foguete do Sissi, cedo, cá por fora, energia de ouro, up the running, e os demais. Anunciamos a vitória para cinco, cedo à tarde.